Eita, peraí que eu não tô te vendo. Calma. Pronto, pode rolar. Então, na terça eu tô livre. Como é isso aí? Terça eu não posso, eu tenho uma aula à tarde. Sim, aula à tarde. Uai, de inglês, esqueceu? E eu tenho prova, não posso faltar? Pode ser na quarta. Pode até ser. De tarde ou de noite? Ah, de tarde. Eu vou pra casa da Bela depois da aula. Aí você me busca lá. Tá, você falou a hora séria, eu não quero ficar desesperada. Ah, umas três, sei lá, você me mandou uma mensagem. A Bela pode ir com a gente no cinema? É muito feio ouvir a conversa dos outros, sabia? De quem que você tava falando. E você? Onde é que você tava até agora? Eu não tenho que te dar satisfação, garota. Você que tem que me dar. Você tá namorando, Lu? Eu o quê? Mãe, para! Para, mãe, para! Você tá namorando com Arthur. Arthur, mãe, que mané é Arthur, você tá louca? Você tá namorando com Arthur. Não, mãe! Você tá namorando com Arthur, com Arthur pra mamãe, tá namorando Arthur, hein? Mãe, que história é essa? Eu acho ele muito fofo, ele posta umas coisas muito engraçadas, não fez? Conta pra mamãe, tá namorando Arthur, tá namorando Arthur, conta. Mãe, você é muito inocente. Fala, o Arthur namora o Rafael. O Rafael? É, o Rafael. Como o Rafael? O Arthur é gay, hein, mãe? Algum problema? Não. Devia comer alguma coisa mais saudável de manhã, né? Devia. Não quer experimentar? Que isso? Vitamina. De quê? Mamão, banana e laranja. Pode ser. Não vai se arrepender. Tá bom. Tá estranha. O que você botou aqui? Mamão, banana e laranja. Tá, eu botou o quê? Banana com a casca? É. Com casca. Oi, tudo bom? Oi, tudo. Então, pro jantar a gente tá tendo tudo isso, menos ensopadinho. Ah, é que eu não tô vendo aqui. O picadinho, desculpa, é que eu confundi com o ensopado de caranguejo. Nossa, que brinco legal. Ah, esse? Aham. É. E vem cá, esse risoto três fungues aqui, como é que é? Ah, é uma delícia, ele é muito bom. É? Mas ele leva o quê? Cogumelo. Eu imagino. Mas que tipo de cogumelo? Então, eu não sei muito bem, mas eu posso perguntar pra Anitta. Quem é a Anitta? É a garçonete. Ah, você não trabalha aqui? Não, quer dizer, mais ou menos. O meu padrasto é dono daqui, aí ele sempre pede pra eu fazer alguma coisa. E vem cá, vocês têm uísque? Uísque? Eu vou chamar a Anitta, tá? Tá. Ai. Lasanha de quê? De frango. De novo? Você não adora lasanha de frango? Mas você sempre compra lasanha de frango. O que você tá fazendo aqui? Que porra é essa? Tá espionando a gente? Claro que não. Pai, eu não sou idiota, eu tô vendo o que você tá fazendo. Você tá dando um caso com a Marina? Eu vou te explicar, ela... Não tenho o que explicar, pai, eu tô vendo o que que tá aqui. Não encosta em mim. Não encosta em mim. O nome dela não é Marina, é Camila. Então ela mentiu pra mim também. Que legal. Me leva pra casa. Eu não quero mais ficar aqui. Me leva pra casa. Eu tô acostumada, Vânia. Eu já te ligo, tá? Beijo. Não precisa disfarçar. O que foi? Eu não sei muito bem o que você vai fazer. Eu não sou trouxa, mãe. O quê? Você fica aí, toda chapadona, assim, a gente pergunta as coisas, você não tá nem aí. Responde dez minutos depois uma coisa que não tem nada a ver. Fica mudando de assunto. Mãe, eu sei bem o que que você faz. O que que eu faço? Isso aqui? Você sabe o que que é isso aqui? Sei muito bem. O que que é isso aqui? Matinho, mãe. Matinho, filho. Como é que você sabe? Olha o mundo que a gente vive. Olha o mundo que a gente vive. Mãe, todo mundo fuma maconha. Maconha? Você fuma maconha? Não. Você fuma maconha? Claro que não, mãe. E como é que você sabe? Ué, que eu não sou burra. Eu não quero ficar que nem você. Como assim que nem eu? Não tô entendendo, filha. Acabei de te falar, mãe. Você fica toda maluca aí, fica lerda. Ei, 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 ei. Baixa esse facho aí. Ei. Menos. Tá doida? Por que que você faz isso? Eu gosto de relaxar, meu amor. Não tem nada de mais. A mamãe sabe o que que ela faz. Mãe, quer relaxar, vai pro spa. Daqui a pouco você tá toda doida. Os clerovazos. Meu amor. Fala esse negócio. Meu amor, deixa eu te explicar. Na Cracolândia, mamãe. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Não tem problema nenhum. Mamãe não vai pra Cracolândia. Eu só gosto de relaxar um pouquinho. Mamãe às vezes fuma, vai se de relaxar. Uma água, por favor. Aqui. Eu não sei se você vai gostar, eu coloquei as gotas de limão. Kelly. Ficou bom? Muito bom. Ah, não, não. Você joga muito fácil. Vamos brincar de outro. Tá, tem um que... A gente fala um tópico e fala a primeira palavra desse tópico que vier na cabeça. Tá, mas vai falando assim direto ou não? Como assim? Tipo... É, tipo... Eu vou dar um exemplo. Tipo, comida. Aí, fala já e a primeira comida que vier na sua cabeça você fala. Ah, então tá. Então começa aí com comida. Deixa eu ver... Tá. Comida, já. Macarrão! Macarrão! Me dá seu celular pra baixar o jogo. Me dá seu celular pra baixar o jogo. Me dá seu celular pra baixar o jogo. Onde sangrou-me o coração? Suspendo o tempo, faz-se o poema. Tarde de sol e solidão. Uma menina bela. E aí, Tarde de sol e solidão. Tarde de sol e solidão. Ah! Yuhuu!